Estamos aqui com o Sr. Teodorico Boa Morte, ele é o curador do Museu do Pongo, aqui na Biblioteca da Serra Sede. E o Valdigo agora vai contar um pouquinho para nós como a história do museu, o acervo do museu, a importância do museu para a nossa cultura aqui na Serra e no Instituto Santo. Sr. Teodorico, como é que surgiu o Museu do Museu? Sr. Teodorico, você está querendo, quando se trata de museu, você está falando o prédio todo ou só o Pongo? Sr. A partir do Pongo? Sr. Na verdade, o Pongo não é o museu do Pongo, o museu é o ensino, você já olhou, é onde trata as questões de uma família muito tradicional do município, que foi a família Castelo, que foi muito influente aqui, gerando pessoas que tomam a história, como o Pongo Castelo, você vê lá em cima do museu, como o Pongo Castelo, que foi o primeiro deputado, e está lá em cima do museu. Aqui é uma outra área. Eu começo a falar desse aqui como se fosse um prédio antigo 3 em 1. Sr. Por que 3 em 1? Porque em cima é o museu histórico, aqui embaixo temos a biblioteca ao lado, você já viu? Sr. E esse cantinho aqui, fala sobre o Pongo. O que é o Pongo? Sr. Essa dança, já é chamada Pongo, é uma dança de raiz, ela é muito oficializada aqui no Espírito Santo, ela tem uma história, e por isso, já vem desde o século 19, quando passou por aqui um padre, que vem chamado padre Antônio de Siqueira, e ele já pesquisava nas aldeias. O Pongo nosso tem traços indígenas, mais indígenas do que normalmente o negro também, que vem depois. Sr. Então, o que que acontece? O Antônio já encontrou nas aldeias o tambor, encontrou chucalho e encontrou a casaca. Sr. Então, os instrumentos, além de outros que eu vou falar depois, básicos, todo mundo é dirigido. Sr. Então, isso já vem desde o período do século 19, na aldeia, por isso que oficializou aí, para nós, o Pongo hoje, o Pongo é capixaba, devido a uma história que ainda vai chegar lá. Sr. O Pongo, no caso, está em uma dança regional nossa, hoje, com o capixaba. Sr. José, tem um Pongo nacional, que não é Pongo, porque Pongo simboliza tambor, e todo um ritmo que entra tambor, eles chamam de Pongo e Congada. Então, existe a diferença, porque o nosso Pongo é Pongo, enquanto em outros locais são Congada, porque a Congada, além de ter o tambor, a casaca, o chucalho, o instrumento, ela tem um instrumento diferente, que é a sanfona, a viola. Então, isso aí é por isso que eles chamam de Pongo, por causa do instrumento tambor. Sr. José, por sequência, encontrando as aldeias e os vestidos do Pongo, a boca, a carne e a casaca. Mais pra frente, houve uma história relacionada com o Pongo, que surgiu a ideia de um naufrágio que ocorreu aqui no Litoral, como nós temos esse quadro assim mostrando. E aí, nesse naufrágio, conta a história que salvaram alguns 25 negros. E um desses negros que se destacou e criou a formação do nosso Pongo, que foi o Cristianiano. Esse negro careca aqui, a história diz que ele foi morar em Putiri. E lá, ele, pra poder agradecer esse milagre, ficou um milagre do São Meridio, né? A salvação dele conta a história do São Meridio. Ele pediu ao seu senhor se ele podia fazer uma festa, pra poder agradecer esse milagre, e ele valorizou, nessa festa, o navio, ele usou o mastro... Que é aquele navio de Palermo. É, aquele navio de Palermo e veio subir depois. Nessa festa, ele precisava de algo pra tocar a festa. Foi aí que vem a história do nosso Pongo. Ele criou as bandas de Pongo, tá? Criou as bandas de Pongo. E as bandas de Pongo necessitavam de querer um grupo de instrumentos. Aí que entra a questão do Pongo Capixaba. O Pongo Capixaba, ele é Capixaba porque ele tem um grupo típico de instrumentos. O que que é esse instrumento de? Tem as bandas, são os tambores, as casacas, a cuica, o chucário, o triângulo e o bumbum. Esse instrumento é que é fome com o Capixaba, criado pelo Castilhão. Lá na primeira festa que ele fez, que essa festa que ele fez lá, ela perpetuou anualmente. E resulta nessa festa hoje nossa aqui na Terra. E isso ele fez lá na festa São Benedito? Lá em Putirina, nos anos de 1862, mais ou menos. E daí pra cá, nunca mais parou. E essa festa gerou a grande festa fotógrafa Capixaba, que é conhecida ali no nosso nome. E o que que foram essas festas? As bandas de Pongo, com esse instrumento que eu falei agora. Por isso que o Congo nosso é Capixaba. Aí pra essas bandas terem um domínio, existe uma pessoa que toma conta dela, que é só um mestre. Como tá esse outro cidadão aqui, ó, tá vendo? Esse foi o primeiro mestre do Congo. Esse é o José Maria, que era filho do Cristina. Filho do Cristina. Então ele comandou a primeira banda lá em Putirina. Conta a história, quer dizer, de 8 e 10 anos ele já tomava conta. Deixa só pra quem não pensou aqui no tipo, Putirina. Pra quem vai assistir o canal, vai ver o vídeo. Putirina é um distrito aqui do município da Serra, não é isso? Não há nem um distrito, é um... É uma região da Serra. Um distrito da Serra são outros. O Putirina deve pertencer ao distrito de Nova Almeida ou Calurgia, que são dois, né? Mas eu acho que é mais pra Nova Almeida que pra Calurgia. Porque a Serra vem cinco distritos. É Nova Almeida, Serra Sede, Nova Almeida, Carapina, Calurgia e Queimando. O distrito de Nova Almeida, essa região vem Calurgia também. Então ele fica entre Calurgia e Nova Almeida, esse local da Mata. Putirina que era muito, na época, tinha lá... Era bem movimentado. Era rural, bem formado. Então Zé Maria foi o primeiro mestre da Mata de Congo. Sim. Na medida que eles vão morrer, a Mata de Congo. Depois eu vou falar da Mata de Congo. Vai criando outros mestres. E aqui na Serra teve uma família, né? Família Rosa. São Zé Antonio Rosa se preocupou com esse ritmo Congo, né? Que é muito bom, né? E não deixou morrer. Como? Criou uma associação. Essa associação, aí ele foi a Brasília, acho que em 2005, 2007, conseguiu uma grande medalha de honro relacionado com a cultura capixaba. E tornou-se capixaba, folclore capixaba. Então, por isso que aqui você vai lá em Regência, tem bando de Congo, lá em Vila Velha, você vai em Cariacica, tudo. Toda essa parte litoral é as bandas de Congo que fazem os trabalhos. Agora, a Serra, ela tem uma maior influência, porque tem mais bando de Congo. A Serra tem mais de 20 bando de Congo, é tudo. E bando de Congo mesmo também, mais de 15 a 20 bando de Congo mesmo. Por quê? Essa associação, hoje, ela dá prioridade. Você pode ir lá. Tem a associação da Terezinha, que é filha dele. Mas essa associação também deu ênfase à Prefeitura de ter a nossa casinha do Congo, que antigamente era ali em cima. E hoje nós temos aqui esses passos que a gente conta essa história de relação ao Congo. Então, isso oficializa, porque essa primeira festa que perpetuou até hoje, hoje nós temos, em dezembro, a grande festa, que ela divide-se em três partes. Tem a cortada do mastro, a puxada do mastro, a fincada do mastro e a derrubada do mastro. Isso ocorre em dezembro. Esse período, depois de 24 até o dia 30, tem toda essa parte da festa. E a derrubada é na quaresma. Na quaresma, a fincada de 26, eles ficam com o mastro em frente da igreja, deixa a bandeira e fica ali até a quaresma. Quando chega o sábado de Luia, no domingo de Páscoa, tem a festa e tá. Entendeu o quadro? O que volta é aquele ciclo, né? E hoje você continua. Isso mais parte das nossas raízes. O Zé Maria, primeiro mestre de compras, ele tinha uma filha. Essa filha era a Madalena. Essa Madalena era a música inspiradora dele. Então, a música Madalena foi ele que fez. É dele. Hoje, Madalena da Vila gravou essa música, que é conhecida no mundo inteiro. Essa música Madalena, o Martim da Vila, que se gravava nessa música aqui. É, essa Madalena era isso, porque o que eu fiz foi o pai dela. O pai que compôs a música e o Martim gravou. O Martim gravou o refrão da música. O refrão. Você pequena tem a reação e mais uma estrofa. Martim pegou esse refrão, que é muito bom, e fez uma paródia. A gente tem ela aí. Se você quiser, cabe para você. Então, é isso. Esses quadros mostram um pouco da nossa história do Congo. Hoje, você já sabe que o Congo é caprichado, sabe? Aprendimos aqui agora. Já sabe. Então, as outras regiões, é Congada. Congada. Porque é anexado a todos esses... Um cordião. Um cordião, uma viola, um outro instrumento que não condiz o nosso Congo. E o Congo só existe aqui. Existe aqui. Nas outras partes, é o que eu falei a você. Não existe o Congo. Existe o Congada. Acho que isso é até um lugar em Minas. Não lembro. E aqui nós vamos mostrando o quê? Mostrando um pouco da sucessividade que ocorre aqui. São as bandas de Congo. Aqui são pessoas que comandam as bandas. As vestes tradicionais. São as vestes tradicionais. Esse aqui é um outro. E aqui é um pouco dos instrumentos. Sim. É aquilo que o senhor falasse aí. Aqui nós temos um bumbo, que está aqui. Isso mesmo, um pedro. E aqui os outros são tambores. No centro da casaca. Esse aqui é um quadro que eu pintou aqui na cerveja montada no projeto. Aqui está mostrando os tambores. O lugar lá tem um tambor, né? Com as coisas que estão ensinando, né? Aqui também tem um tom de chacaré. Tem um outro tipo de instrumento. Aqui também é uma caixa. Aqui é um pouco da sucessividade da serra. Que como ocorre as festas, né? É. Uma processão de uma benedita aí. O interessante é a manifestação cultural. O envolvimento da população. O envolvimento. Porque ele tem a processão. Isso. Uma coisa muito linda. Aqui é o palermo. Esse palermo representa o barco afundando. O barco afundando. E palermo também é aquela coisa. É. A capital da Sicília, da Bahia. Isso. E traz-se de uma viva, né? Aqui que é o único barco que navega no cerco, né? A multidão. Aqui está mostrando acho que dia 26, né? A fincaira do mastro. E o mastro que... Antes o cara improvisou lá no mastro. Com um pau de banana, aquela coisa toda. Que eu não tinha noção. Hoje tem uma madeira específica. Especial para isso. Que é o guanandi. E quando você vai tirar esse guanandi no mastro, também tem um ritual. Tem todo um ritual. Um processo que é feito para tudo. Bom. Faz lá aquela... Esse guanandi, ele é nativo da nossa região? Esse guanandi faz parte da Mata Atlântica, né? Da Mata Atlântica, né? O sapato do mastro, velho... Eu nunca fui nesse ritual. Eu saiba aí. Mas se encontra. Aquele quadro lá é um pintor que retratou a primeira festa. A primeira festa dele. É um retrato da primeira festa. E outra coisa. Todas as bandas de con... Sim. Ela tem um estandarte. Um estandarte. É. As bandas de con são bem dito aqui. As bandas de con são bem dito. Campinho. Ela tem o estandarte dela. Quando eles estão tocando... É uma rainha de con. É todo um ritual, né? Aqui é um pouco das casadas. Aqui é o Chucalho. Aqui é uma amostra de tambores. Nós estamos muito fracos. Aqui é muito pequeno. Então fica muito molado. A gente pede o pessoal que visita o canal. Vem aqui na Serra. Vem. Porque é um movimento importante. Para que as pessoas possam conhecer a nossa história. E... Às vezes pega o tambor. Que é uma casaca. Que é um chucalho. É uma casaca. Se eu pegar aqui. Para contar uma história. É que essa parte daqui não cabe ao ponto. É uma outra coisa. É queimada. De queimados. Aqui nós temos uma amostra de casacas. Como as pessoas possuem as outras casacas. Eles trabalham assim. Com suas ideias. Aqui eles mostram. Botou um capacete. Isso é um papa, né? É. Um papa aqui. Mostrou uma carranca, né? Uhum. Aqui o cara com... Que tinha um tambor. Que caiu. Caiu um tambor na cabeça. Isso aqui é um casacrão, né? Mostrando? Muito bem feito, hein? O raccord de palmas. Aqui é um outro estandarte. Isso é do outro conco. Isso é o conco. Então isso aqui. E a casaca. Deixa eu falar um pouquinho da casaca. Porque a casaca é capixava também. É casaca de cabeça, tá? A casaca de cabeça. A casaca é um instrumento universal. Você encontra... Encontrava. Encontra nas aldeias. Dos índios. Em qualquer outra parte. Você encontra a casaca. Só que ela não tem esse cabelo. Desse formato aqui. E a casaca? Tem vários formatos. Tem um desse jeito. Tem outro que se faz mais espada. De acordo com a visão que faz. Eu vi uma casaca de uma aldeia de índio, né? Há uns quatro meses atrás. Bem diferente. Só que o que não difere a casaca é isso aqui. Ela tem que ter essa costela. Agora, o formato do corpo, eles... Cada um tem sua ideia. E ela é jogada nesse local sem cabeça. Ah, sim. Então, é... Por quê? Que eles falam, ah, a casaca é capixava. É capixava sim, mas a casaca tem cabeça. Sabe por quê? Porque em 1860, Nós fizemos a visita de D. Pedro aqui. Aqui no segundo. Aqui no segundo. Na serra. E D. Pedro II foi até Nova Almeida. Lá na igreja do Reis Mago. Aquela igreja centenária e tudo ocorria por lá. Quando ele chegou lá, ele foi recebido por uma grande festa. E quem estava nessas festas? Era um bando de pom. E naquela época, era o mais rindo do grego. Por isso que o pom tem aquela mistura inteira. Ligação no íntimo e ligação com o negro. Aí D. Pedro viu isso aqui. Ficou um pouco... gostou desse instrumento. Na verdade, a casaca tem outros nomes também. Eles chamavam isso aqui de ganza. Outros chamavam de canzanza. Outros chamavam de raspa-raspa. Cada um tinha em cada local. Eles tinham uma ideia. E por final, D. Pedro viu a casaca sem sol para o pescoço. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. Aí fez um desenho. Ele levava um caderninho. Desenhou. E botou a cabeça no desenho. Escreveu embaixo. Reco-reco. Reco-reco foi a expressão do Rocheta. Para fazer um peso segundo. A partir daí, o senhor oficializou a casaca de capixaba. Toda a casaca que vem de adesa é nossa. É nossa. As outras é imitação. As outras é variedade. Você pode botar em qualquer lugar uma casaca. Em Minas, em outros países. Mas, desse formato... Era uma amiga do Peru. Encontrou casaca lá no Peru. As aldeias da Caldoa foi sem cabeça. Sem cabeça. Então, a casaca de cabeça é capixaba. É capixaba. Se você chegar em qualquer parte do Brasil, em uma galeria, e ver uma casaca lá do lado, e tiver a cabeça, você pode saber que é do Espírito Santo. Então, esse é mais ou menos um pouco... É como a nossa história capixaba é rica. Nossa história é muito rica. São pequenos detalhes que enriquecem a nossa história. Enriquecem. Aí tem muitas pessoas, muitos mestres, que fazem o cadáver, contam a sua história. Cada um conta. Trata disso o seguinte. A história oral, ela não é aquela coisa que todo mundo conta a mesma coisa. A história oral, ela tem as suas curvas todas de acordo com quem conta. com as suas mães. Só que ela vincula para um sentido. Em algum momento ela desemboca. Desemboca no mesmo sentido. Só que cada um vai contar uma história. É isso. Se você for conversar com outra pessoa lá em Vila Velha, talvez ele nem fale do naufrágio, mas fale do conto, quando surgiu aqui, que vem na meio do mar, do navio negre, vamos falar. Então, é assim que funciona. Conceitado de cultura oral. Ontem eu fui fazer uma palestra para ele voltar a fazer isso. A dançarina. Tito que ele sabe do conto, tá? Aqui o senhor representa as dançarinas do congo. A dança do congo. A dança do congo. A dança de sainha. Que legal, tá? Esse aqui é o son Benidito, né? Também tem essa questão do congo. Está relacionado com o son Benidito e a senhora concese. Esse quadro aqui também faz valeu. Esse cara aqui, ó. Esse cidadão que está beijando o senhor. Esse foi o cara que criou a associação das bandas de congo, tá? Se não fosse o Antônio, não tinha, hoje, esse tão esclarecimento sobre a questão do congo e não tinha essa quantidade de bandas de congo que nós estávamos na seca. E agradeceram o senhor Antônio. Porque ele sempre cuidou disso. Antônio Rosa. Esse convivimento é do congo. Aqui tem um pararrinho, né? Aqui tem um pararrinho, né? Aqui tem um pararrinho de congo. Embaixo tem tambores, né? Tudo que se relaciona a tambores. Pode pertence ao congo. Aqui também nós temos uma casaca. Veja que casaca é feia? E temos um... Eu não lembro o nome. O bateu no tambor. É. Batuque? Não é batuque não. É uma peça... É uma vaqueta. Você pode chamar de vaqueta. Tá? Bateu no tambor. Esse aqui também são casacas, né? Aqui mostra... Como os... As pessoas que trabalham com a casaca. Comece com a madeira, tá vendo? Eles fazem primeiro as formações. Um... Isso aí são os escritores de casaca, né? Os artesãos... Os artesãos que eles fazem. Os artesãos que eles fazem. Mostra isso aqui, tá vendo? Fazendo um exemplo. E esses artesãos são em todos os locais, né, senhor? São daqui da Serra? Aqui na Serra nós temos o Tute, mas vai junto com o que nós fazemos. E temos o... Domingos, né? Que é daqui da Serra. Mas tá lá em Guarapari. Guarapari. Não se sentiu muito firmeza. Temos sim. Temos também a... O esposo da Terezinha, que hoje é uma artesão. Uma artesão. Que é da associação do Valecom. Olha, o mais oficializado é ele. Se quiser comprar um casaco, quiser lá, eles vão instruir a você como faz. Né? Até pra oficinas. Fica feliz quando chega alguém e quer ter um conhecimento da parte cultural da Serra e principalmente do Congo, que hoje é oficializada como focura, o que é que chama? E, como a gente tem uma noção, eu como mestre da cultura oral, vejo que a oralidade é muito importante na educação. Então, a gente agradece e pede, se alguém tiver interessado a conhecer um pouco dessa história, que pode comparecer aqui na Casa do Congo, meu nome é Doutorico. A gente tem muito prazer de mostrar isso pra vocês. Doutor, de quantos horários estão abertos os dias? Na verdade, a Casa do Congo funciona aqui de segunda a sexta. Aqui começa a partir de oito e meia, faz até cinco horas. Aqui nós temos a graça de ter muitas visitas, além de visitas de fora, temos as escolas que constantemente estão aqui através das agendas que a gente faz, tá? A gente tem semana daqui que traz aqui 500 alunos e assim vai se desenvolvendo. As escolas todas procuram a gente e a gente passa isso também não só pras escolas, pra sociedade. E tem muitos que não conhecem ainda essa base cultural que nós estamos dentro do município da Serra. Falou? É isso. Eu agradeço ao senhor Doutorico por disponibilidade do seu tempo e o canal aqui tem história, agradece esse momento enriquecedor que o senhor trouxe pra nós aqui da história do nosso município e da nossa sociedade. Isso aí quem fica gratificado sou eu. Com certeza. Eu vou terminar pra vocês mostrando a música Madalena, a oficial. tá? Galera? Ela é só dois mistratos. Tchau. Tá? Tchau. Tchau.